Pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Quem desejar, pode pedir dois PDFs, sem questões mais cobradas com dicas e sem questões das últimas alterações do CTB. O pedido poderá ser feito no final do vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. A. Do motor. Vamos à próxima questão. Questão 2. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Velocímetro. Questão 3. Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela... Letra A. Silenciador. Letra B. Ventolinha. Letra C. Escapamento. Letra D. Ventilação do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Escapamento. C. Escapamento. C. Escapamento. C. Escapamento. C. Escapamento. C. Escapamento. Vida alcoólica. D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com o solo. Letra B. A. Evaporação do combustível no tanque. Letra C. O sistema de descarga defeituoso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D. Vejam a questão. Letra D. E a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Questão 9. Letra D. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. Aumento do consumo de combustível. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O homem. Questão 11. O usuário das vias deve. Letra A. Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B. Criar obstáculos para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigo para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de traturas no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Vejam pessoal que a placa aqui é uma placa de regulamentação. E vejam que ela está toda acorrentada. Então a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem você deve. Letra A. Em dia de chuva reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta. É a letra A. Em dias de chuva reduzir a velocidade. Pessoal, aqui uma dica. Temos a palavra aqui hidroplanagem. Esta palavra, pessoal, pode vir também com o nome de aquaplanagem. Então, são sinônimas hidroplanagem ou aquaplanagem. Questão 15. O número 192 liga para letra A. Samu. Letra B. Corpo de bombeiros. Letra C. Polícia militar. Letra D. Polícia rodoviária federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Samu. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente em nossa sociedade devido às tecnologias incorporadas, visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto. Além de atenuar o barulho, evita a queima excessiva de combustível, o sistema. Letra A. Alimentação. Letra B. Descarga. Letra C. Arrefecimento. Letra D. Inguinição. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Descarga. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é. Letra A. Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. Dever do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Necessário às diferenças individuais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Questão 18. É proibido a todo contor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra C. Entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximo de passar um pelo outro. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. De indicação. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa, de advertência, o condutor deve estar alerta A. Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Respirando com muita dificuldade. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A atrás do joelho, letra B no pé, letra C no pescoço, letra D na artéria pulmonar. Vejam a questão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C no pescoço. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se imprimir o lugar. Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 25. Para transportar por milhos próprios uma vítima que está gritando de dor, a atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor. Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar um remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Esperar a chegada do resgate. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente. Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. A obstrução das vias aéreas. A obstrução das vias aéreas. Pessoal, vias aéreas é as vias respiratórias. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve sempre levar a pessoa ao hospital. Letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Aqui terminamos mais um simulado do Detran. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado e fique todos com Deus. E aí E aí Obrigado.